As minhas bandeiras são educação, valorização dos profissionais da educação, educação especial e inclusão, a luta das mulheres para ter voz, vez, visibilidade, a cultura, a assistência social, economia solidária. Essas são as nossas bandeiras. Sou a deputada estadual Luciane Carminati, estou no quarto mandato como deputada, sou do município de Chapecó, oeste de Santa Catarina e defendo a educação, a valorização dos profissionais da educação, a cultura, a assistência social, a economia solidária e defendo com muito orgulho as mulheres, porque um país melhor precisa ser equilibrado e equilibrado é com vez, voz e participação das mulheres. Essas são as minhas bandeiras prioritárias. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho e a deputada Luciane, é só seguir lu.carminati.